Como é que é, maldinha? Daqui com vocês é CrickaPT e sejam muito bem-vindos aqui ao primeiro Motovlog do canal. Bem, malta, vamos estar aqui a realizar um Motovlog num jogo chamado The Crew 2, ok? Simplesmente brutal. Eu vou estar aqui ao comando de uma mota que é uma Kawasaki Z1000 do ano de 2015, ok, malta? Ela é simplesmente lindíssima, como vocês podem ver o som dela, ok? Ela anda que se farta. E é isso, malta. Sem mais delongas, eu estou em São Francisco, o meu objetivo é chegar a Los Angeles. Vamos fazer uma viagem de 25 km e vamos ver como é que corre. Vou realizá-la em primeira pessoa. Let's go! Vocês já sabem, se gostam de Motovlogs, não se esqueçam de deixar aqui o botãozinho do like neste vídeo, que é para eu saber se vocês gostam de Motovlogs e se querem que eu traga para o canal, ok? Eu vou estar a cumprir as regras básicas do código da estrada, portanto, vamos embora. Sempre a fundo. Neste momento estamos aqui em São Francisco. Bora. Claro que eu posso fazer ultrapassagens, né? Como é óbvio. E é isso, malta. Vamos então até São Francisco. Aliás, saí de São Francisco, né? Nós estamos em São Francisco. Vamos então para a cidade de Los Angeles. Esta moto é uma moto, além disso, como eu já disse, ok? Ela tem velocidade máxima de 260, ok? De origem, atenção, de origem. E é sem dúvida uma moto que eu gostaria de ter, ok? É isso, malta. Vamos então aqui com toda a segurança possível, ok? Isto basicamente eu quero vos tentar transmitir o que é que é andar de moto na vida real, mas baseando num jogo. Eu sei que aqui não posso ultrapassar porque é duplo traço contínuo, ok? Na vida real, se existe, isto era uma... pronto. Era uma falha minha. E é isso, malta. Vamos então dar aqui umas aceleradelas para ver se o pessoal acelera. Ainda lá, velhote, com isso. Preciso sacar um cavalo. Isto não anda. Bom. Ela saca cavalos, ó. Ela saca cavalos. É brutal também. Bem. Posso vos mostrar aqui. Ela saca cavalos. Não tenho muito espaço para fazer aqui um cavalinho. Bem, vamos ultrapassar, mas é este gajo. Deixa-te enrolar. Senão nunca mais chegamos aqui ao nosso objetivo. Com licença. Vamos embora. E é isso, malta. Ela tem um som incrível. O que é que eu vos posso dizer mais de moto? Que é de estética. É uma moto lindíssima. Fácil de se conduzir. Uma moto leve. Uma moto leve. Estão aqui a 19 quilómetros. Ok, malta. Isto é num tirinho. Nós chegamos lá. A Loja Angeles. Num tirinho. E siga a viagem, meus putos. 18 quilómetros. Com esta moto, as viagens fazem-se muito bem, Zé. Muito mesmo. Viagens longas. E aproveitem também, aqui, a qualidade gráfica de DeGro 2. Porque, sem dúvida, eu comprei este jogo há cerca de um dia. Já tenho uma moto que eu amo ter, ok, aqui no jogo. Também, como tenho adquirido um carro de um youtuber, que eu vou fazer um vídeo. Falando mais no carro de um youtuber, etc. Irei trazer carros de youtubers conhecidos, que vocês assistem no youtube. E é isso, malta. Ok, eu estou num online, basicamente. Vocês apanham aqui. Olha, até estou a fazer uma missão, até. Basicamente é fugir para uma área segura. Eu não vou estar a ligar muito a isso. Basicamente, quero é concretizar aqui a nossa viagem em segurança. Eu podia muito bem ter feito esta missão. Apenas não fiz porque o objetivo não é fazer a missão e sim apreciar a qualidade gráfica do jogo e esta belíssima moto em si. E aí, nós estamos aqui numa quarta mudança. Olhem aqui, aqui do vosso lado direito, Zez. Tem aqui grande iate. Também apreciar aqui a passagem gráfica do jogo. Vocês podem ver, aí, lindíssima moto, Zez. Mesmo perfeita. Ela saca cavalos. Que eu vou fazer agora um. Vocês podem ver, ela saca cavalos. Eu irei também trazer outras modas que vocês queiram aí. Vou ter de fazer aí algumas corridas. Para ver se consigo, então, dinheiro para comprar motas novas para vos trazer, se vocês quiserem. E é isso, malta. Se vocês ainda não têm um jogo, comprem. Porque este jogo é simplesmente divertido, ok? Tem a dinâmica das motas. Tem carros. Tem barcos. Tem... Tem 30 por uma linha, Zez. Para vocês se divertirem com os amigos. Isto, o online disto, é brutal. Eu estou a adorar os jogos, Zez. Tem um jogo há um dia. Comprado em promoção, na Store. Da Playstation. Se vocês quiserem, está bem de barato. Está a 9 euros, o jogo. Vamos, então, um bocadinho por fora. Para apreciar, também, aqui, o exterior da moto. Olha o túnel. Vou cortar aqui um bocado de giro a moto. Bem. Vou fazer um corte de giro. Olha o giro. Olha o giro. Vamos, então, voltar para a primeira pessoa. Túneis. É o Etobs, Zez, para fazer com esta moto. Estamos aqui, à beira de uma praia lindíssima, em Santa Bárbara, se não me engano. Já, isto é Santa Bárbara, Zez. Ok. Esta moto desenvolve-me muito rápido. Oh, e manda a Rater's também. Não sei se esqueci de referir isso. Mas ela também manda grandes pipocas. E enganei-me. Com a conversa, enganei-me. Era para virarmos ali à direita, à esquerda. E eu seguir em frente. Não há crise. Vamos, então, por esta rua, aqui, do lado. E vamos retomar. Aliás, até vamos passar ali, à beira da praia. Ok. Para ver também ali. O mar, etc. Que é lindíssimo ali, a parte do cais. Let's go, a roda da frente no ar. E serra acima, balhotes. Isto é o que ela quer. Ela quer é aperto. Não tem nitro. Esta moto tem nitros no jogo. Estamos aqui, a 8 km, muito perto, do nosso objetivo, de chegar a Los Angeles. Imbora nessa. Melhor o cavalinho. Olha aí, ela mandará a tênis. Que loucas, esta. Ok, ele chegou-se para a direita. Já vamos agradecer, apitando. Já estamos dentro de Los Angeles. Uma cidade lindíssima, eles veem. E é isso, malta. Vamos então estacionar aqui, neste parque de estacionamento. Ok. Esta belíssima mota. E é isso, malta. Vocês já sabem. Se gostaram deste episódio, deixem o vosso mega likeção. E é isso, malta. Fiquem bem. Até a próxima viagem. E fui. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.